Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal Vitórias Pet. No vídeo de hoje eu estou com uma presença mais que especial, que é o amor da minha vida e o meu editor de vídeo. É, sou idiota. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a história da Berlinda. Caraca, quem que é a Berlinda? Gente, a Berlinda é uma lagarta que veio do ovo da casa da minha sogra. Uma outra benção maravilhosa que me deu essa outra benção maravilhosa. Bom, eu ganhei da minha sogra uma Dama da Noite. Eu estava doida, é aquela flor branca, grandona, sabe? Chama Dama da Noite. O nome dela é Epipirmo obsipetalo, uma coisa assim, uma coisa com nome estranho. Que é essa planta aqui, ó. Essa planta linda. Ela cresce muito, gente, muito. E eu trouxe da casa da minha sogra, ela plantou pra mim, ela pegou. E quando chegou em casa, eu reparei que as folhas começaram a ficar em comidas. Aí, mexendo nas minhas plantas, né? Eu encontrei essa safadinha nesse pé de árvore. Que é um, aliás, é um remédio muito bom pra quem tem cólica renal, tá? Pra quem tem pedra no rim, fazer uma limpeza dos rins, do fígado. Qual que é o nome dessa planta? Essa daqui eu não sei o nome. Infelizmente, gente, não sei o nome pra passar pra vocês. Eu sei que ela dá uma flor vermelha. Então... Quem souber o nome dessa planta aí, coloca aí na descrição. É, coloque aí na descrição pra ajudar, porque eu não achei. Na verdade, eu também não procurei. Então, a Berlinda, ela foi o seguinte. Essa safadinha, ela começou a comer meu pé de planta, minha árvore, que é a coisa mais linda. Aí, eu peguei ela, eu e o Jefferson, e colocamos ela nesse potinho. Com um galho de árvore. E tirei as folhas de baixo. As que já estão quase caindo. Isso. As de baixo, que já estavam quase caindo, pra ela poder se alimentar e a gente acompanhar o desenvolvimento dela. Com o passar do tempo, eu reparei que a Berlinda já fazia dois dias que estava sem comer. Até o momento, ela é uma mariposa pequena, uma mariposa de jardim. É o que chamamos de Urbanus proteus. É uma pequena mariposa, porém, coisa mais linda. Enfim, fazia dois dias que ela não estava mais comendo. E ela subiu até a tampa e começou ali a fazer um casulinho dela. Antes disso, ela também é conhecida como Lagarta Cabeça de Fósforo ou Lagarta do Feijoelho. Por quê? Ela tem a cabeça preta. Ela tem o costume de dobrar a folha assim, em forma de casinha. E lá dentro, ela dorme durante o dia e ela sai durante a noite pra poder se alimentar. E dentro da folha, ela geralmente faz a pulpa, que eu já vou mostrar pra vocês. Só que como a Berlinda comeu toda a folha dela, então a Belezinha escolheu a tampa da vasilha pra poder estar fazendo... Na verdade, era uma mulher mais alta pra ela não conseguir se manter segura. Era uma mulher mais alta pra ela conseguir ficar segura. Pra fazer o casulo dela. Isso. Também eu entendi como ela estava fechada, como ela estava tendo uma certa proteção já. Então, eu acho que foi por isso também que ela não dobrou a folha. Porque tinha uma outra, era pequena, mas tinha. Mas eu acho que também é por esse motivo de segurança. Porque os principais predadores dela são as vespas, que botam os ovos dentro dela. E de lá, as larvas começam a se alimentar dela mesma dentro... Que é parasita. Isso. Que é os parasitas. É um predador natural, assim, não só da Urbanus proteus, como de todas as lagartas. E, assim, quem me conhece, sabe, eu sempre, desde o início da minha transição inteira, eu sempre me inspirei nas borboletas. Porque elas dão um exemplo pra gente, na qual tudo na vida se transforma. Então, isso é algo que me motiva muito. Eu me inspiro muito nas borboletas. E esse ser aqui sabe disso. Né, paixão? Então, gente, ó. Essa daqui é a culpa dela. Vendo, ela tem tipo um chifrinho aqui. Tá vendo? E daqui 15 a 21 dias, no máximo, a gente vai ter... A gente vai ter aí uma mariposa. E eu vou trazer o vídeo mostrando pra vocês. E agora eu vou deixar ela quietinha aqui, porque ela fica se debatendo, às vezes. Tô já ficando com o projeto, né, né? Dentro... Dentro da culpa. Pronto. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu não quero falar só da Urbanus proteus, da Icquipilo, do Cepetallum, que é essa dama da noite, que depois eu vou deixar a foto no vídeo. Inclusive, eu vou deixar a foto da Berlinda antes. A foto e o vídeo mostrando... A gente vai deixar ela marcada no final, não no começo. A gente vai colocar no final do vídeo com as fotos da Berlinda e o vídeo. Isso. O meu editor vai fazer isso pra mim. Bom, pra mostrar pra vocês o desenvolvimento dela. Infelizmente, ela virou culpa durante a madrugada. Aí a gente não conseguiu gravar. Isso. A gente não conseguiu gravar. Mas eu vou trazer pra vocês o desenvolvimento dela, assim que ela vira borboleta, tá? Mas eu não quero falar só dela. Eu quero falar um pouco também sobre o que a borboleta e a lagarta representam na vida da gente. Quantas vezes a gente não nos pega se rastejando? Às vezes a gente olha uma lagarta e fala, Credo, que bicho feio, que bicho horroroso, né? Que bicho horroroso. Nojento. Mas a gente tem que parar pra olhar pra nós mesmos também. Quantas vezes a gente não nos pega rastejando? Sem motivação, sem vontade de fazer nada, acorda depressiva, sem ânimo. Sem ânimo. E muitas das vezes a gente acaba se fechando. A gente acaba entrando no nosso próprio casulo interno. Então, é dentro do casulo interno da gente que tem que começar toda a transformação. É a partir dali que a gente tem que começar uma reflexão, passar por uma metamorfose. Assim como as borboletas fazem. No início elas se rastejam, passam por vários perigos, né? Devido aos predadores naturais. E, no final, o que que acontece? Ela se torna um fluído. Nada mais e nada menos que um fluído. Ela troca de pele várias e várias vezes. E é o que a gente tem que fazer também. A gente tem que deixar muitas peles pra trás. Tem que deixar muitas dores pra trás. Pra gente poder, quando entrar no nosso casulo, a gente poder entrar no nosso mais íntimo. Entrar dentro do fluído do nosso espírito, do nosso ser. Pra que a gente possa ter força pra romper esse casulo e sair. E voar. E voar. E nem ela fala pra gente. É isso. Que a gente tem que romper a casca do casulo. Deixar todas aquelas pedras pra trás. Romper o casulo. Fazer todo o momento de reflexão. Pra que a gente possa alçar nossos louros, conquistar nossos sonhos. Tá? E, então... É isso, gente. Às vezes a gente acaba se encontrando em certas situações que a gente acha que nunca vai conseguir sair. Mas sempre tem um jeito de sair. Mas sempre tem um jeito de sair. E isso não depende de ninguém. Isso é algo que depende apenas de nós mesmos. Tá? Porque a transformação, ela começa no mais íntimo do nosso ser. Ela começa de dentro... De dentro pra fora. Pra fora. Então, a borboleta e a lagarta, elas nos traz essa reflexão. Hoje a gente se rasteja. Acha que não vai aguentar. E, por fim, quando a gente começa a deixar as velhas cascas pra trás. As velhas peles pra trás. A gente acaba encupando. E, no decorrer de toda a reflexão, do fluido interno. A gente consegue se transformar em lindas borboletas e alçar nossos sonhos. E voar. E voar. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Quero mandar um beijo enorme pra minha sogra. Que me deu essas três maravilhas, né? Veio embutida. Ela me deu três coisas em uma só. Agradecer a ele pela presença. Que tá sempre do meu lado. E me apoiando sempre. Que passei por um dos períodos aí. Que quem me conhece sabe. Foi muito difícil pra mim. E quem esteve do meu lado esse tempo todo foi ele. Tá? E... E é isso, gente. Eu quero agradecer imensamente aos inscritos. Né? Já tô chegando aos 50, 60 inscritos. Muito obrigado pra quem se inscreveu aí. E continua compartilhando com o pessoal. Compartilha com seu tio, com a sua tia, com o seu primo, com o português. Com a família toda, gente. Com os amigos. Compartilhem. Inscrevam-se no canal. Pro pessoal novo que tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Ativem o sininho. Pra sempre que tiver vídeo novo. Vocês possam estar recebendo a notificação. Inscrevam-se no canal. E deixem o like se vocês gostaram do vídeo de hoje. Like, 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 like. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam da lição, da lagarca e da berbureta. Olha, gente. Que legal. A berlinda. Ela começou a fazer o casulo dela. Na tampa. Deixei o ambiente dela gostosinho. Com um pedaço de pau. Folha. E ela escolheu a tampa da vasilha pra fazer o casulinho dela. Olha que coisa mais fofa. E ela vai virando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Todas essas coisas brancas que vocês estão vendo é a seda dela. Coisa mais linda de se ver. E aí, olha.